E aí pessoal, tudo bem? Daqui é o Kiri, estamos aqui com mais um vídeo e hoje irei reagir com vocês a Kroi vs Lion, primeira fase, Batalha da Norte, clima tenso, já diz o título, então vamos reagir aqui mas antes deixe seu like, comente, compartilhe e me siga nas redes sociais que é Kiri OFC e vamos lá em 3, 2, 1 e play! Foi, aí, ou, isso! Vamos lá, hein? 2 MC, mano, é um absurdo de bom, tá ligado? E vamos ver o que que deu essa batalha aí Olha o beatzinho, começou com a mão, boa! Sound it! Essa porra é sem quase, isso é batalha da Norte E se vocês querem, 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 querem Oh, 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 sem ficará Sem mais caralho Tô por, tô por, braço Olha onde a gente tá de novo Foi aquele mesmo lugar antes do que começou Você consegue entender, meu parceiro, que essa vibe sinistra que a Norte tem Fortifica minha alma e eu posso sentir até a presença do Senhor Mano, eu tenho algo a falar, acho que eu preciso expressar Você consegue entender, meu parceiro, que agora essa rima é tão malada pra Só pra acabar, finalizar, mano, eu devo te perguntar Eu tenho muita merda pra te dizer, eu espero que não tenha limpa do sofá Fez referência pra uma rima de um dia que eu ganhei Mantive a vibe pra cima Eu ganhei e nem lembrava até você dizer Aquele dia alguma coisa só começou pra você Que pra mim não, mano, eu sigo na batida Uma simples derrota virou um trauma na sua vida Sabe por que você se fudeu? Porque o meu foco é o mundo e o seu foco só é o Não, meu foco não é doido Eita Você tá ligado que agora eu vou ter que pedir pausa Você ganhou de mim, acredita nessa mentira Todo o hype que eu tô tendo, agradeço que é por sua causa Agradece que é por minha causa Por isso agora, mano, eu vou te dar uma pausa Realmente, o seu hype é por minha causa Pede bênção pro papai que tá sustentando tua causa Aaaaaaaiiii Nossa senhora, cara Caraca Eita 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 Você ainda acredita nas mentiras que você conta pra si mesmo, mano, você vai dar falha O cara ganha de mim foi um assunto verdadeiro Caluando até mudou a forma de jogar batalha Ele mudou o formato, eu não vi isso aí Isso daí não foi um fato Eu te ganho na rima, te ganho na ideia Pode tirar o jurado e deixa o voto da plateia, pô Ai, nova rivalidade? Nova rivalidade aí? Você tá louco, o que foi isso? Tá, puxa Caraca, mano, é que eu tô com sensação de votar daqui Misericórdia Batalhão, batalhão Gostou muito na Espiral, no Imaral Bora lá, bora, bora Bora, bora, bora Rimas em 3, 2, 1, rima Rimas em 3, 2, 1, rima Bora nossa, mais Rimas em 3, 2, 1, rima Vira nossa, mais Mas agora eu te explico, analisando todo o conteúdo e multiplico Você falou pra mim, cuzão, eu quero que se foda Vai ter um lugar errado, outra vez no tapete, onde eu vou cagar na casa toda Você consegue me perder? Como funciona? Se silencia Você tá ligado, meu mano, cabindo sua boca comigo, você se sentencia Essa aqui é a parada, você não tem um freestyle que nós defesia Virar as costas pro seu inimigo é o primeiro erro que o Klaus faria É, devolou meu mano, vira as costas, não é verdade Eu morro como um homem, você mata como um covarde Eita 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 Nossa Andergroud de bosta Eita Você fala mal do Andergroud, porque agora você é meu stream Esqueci toda a porra, Vinicius Caralho Se for Andergroud, vou eu Eu não fui, eu sou até hoje Mas não igual você, de espírito pose De uns anos pra cá, o Andergroud tá horroroso Confunde ser Andergroud com ser invejoso Eita Miserra O que foi isso? Pra mim você é um zoado, se esquece dos meus aliados Faça o couve com seus camaradas, tá rico o VM, nem toca na mão Troi Troi, 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 troi Eita Miserra, velho Batalhão, batalhão Nossa Caraca, cadê o Kroi, mano? Tá louco, mano, que batalhão, de verdade Mano, que batalhão, velho Na moral, não tava esperando por tudo isso aqui não, velho Que que foi isso aqui, velho, 2x0 Tá louco, meu Deus do céu, mano Absurdo, mano, batalhão demais Parabéns aí, Kroi, pela batalha Parabéns lá, eu também, mano, pela batalha de fato Bichinho tava inspirado, mano Muito inspirado, cê tá louco Muito top, mano Mano, então se você gostou dessa batalha aqui Que eu tô sem reação, velho Que foi louco, que foi frenético, entendeu? Mano, se você gostou dessa batalha aqui, mano Deixe seu like, comente, compartilha, fechou E é isso, até o próximo vídeo, mano Cê é louco, que absurdo, mano Tchau